Olá, meu nome é Leandro Mendes, eu sou adestrador e comportamentalista, é um prazer falar com vocês. Estou aqui com o Bro, meu pitbull americano, né, lindão. Estou aqui com o Mister, pastor da mantiqueira e algumas galinhas, três galinhas na verdade. Eu estou aqui fazendo uma série de trabalhos, né, de socialização, de obediência, entre milhões de outras coisas. E uma coisa que me chamou a atenção para gravar esse vídeo foi a necessidade de um refinamento do comando VEM, até com o rim target, que é o target de mão, né, é o cachorro vir tocar o focinho na sua mão. Eu vou mostrar um pouquinho disso, né, que eu acho que vale muito a pena a gente sempre trabalhar com essa base, é uma base na verdade, né, e se a gente reforçar isso, a gente nem precisa verbalizar, né, para o VEM, para outras coisas também, mas, né, basicamente para isso, né, para que o vídeo não se estenda tanto. Vamos para a prática, vou posicionar aqui, para o FICA, sempre. Oh, boa garota! Então, vou posicionar aqui o tripé, eu não sei como que vocês... Ah, deixa eu ver se deu para ver. Deixa eu ver se dá para ver tudo. Eu estou aqui no ambiente, né, que é aqui uma hortinha, temos também o galinheiro. Ah, o Bro está ali, eu acho que tem que mostrar o Bro. Desculpem, tá, o jeito como eu estou gravando aqui, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Não dá para mostrar muito o Bro por causa do ambiente, mas eu vou trazê-lo para cá. Então, olhem só como eu vou chamar o cara, né. Vamos tentar lá, temos água aqui, temos uma comida dele ali também. Vocês estão vendo só metade de mim aí? Vou até baixar aqui, né. Olha só. Vamos aguardar. Existe um pequeno bloqueio aqui, né, que é o... Que é o bloqueio de ele entrar no ambiente das galinhas, né, que é aqui a área de galinheiro. Tá? Então, ele tem um bloqueio de entrar. Então, eu vou tentar ajudá-lo, né, só para que ele entenda que nesse momento ele pode, lembrando que eu falei que eu estou trabalhando milhões de coisas, né. Então, vamos trabalhar um pouquinho a obediência dele, nesse sentido de que ele pode agora entrar, né, quando ele é chamado, tá bom? Bro. Aqui. Ele está procurando as galinhas. Ele sabe que ele não pode entrar, mas todos estão lá. Bro, aqui. Ó. Ó, garoto. Então, para recompensar o cara, eu vou até usar a refeição dele, né. Ele está aqui. Ele está no horário dele comer. Ó, ele está focado nas galinhas. Mas não tem galinha ali, só tem galinha lá. Bro. Bro. Senta. Senta. Ó, garoto. Ó, ele não está confortável. Ele está tenso. Ó, estressa. Bro. Ya. Ya. Não é fácil. Ya. Ya. Então, esse é o hand target, tá? Ó. Isso é muito bom, ó. Só coloca a mão e o cachorro toca. Cumprimenta. Boa, garoto. Vamos ver se ele consegue comer agora. Porque é mega importante que ele consiga, né. Isso demonstra que ele está começando a relaxar, tá? Então, o hand target é bem bacana. Vamos ver se o mister obedece. Né, eu estou... Tem uma ligação aí. Não sei se vai atrapalhar o vídeo. Acho que não. Vamos ver se o mister consegue, né, obedecer aqui dentro desse cenário. Zero comidas na mão. Nada de comida. Ele não veio também. Mas é tudo um processo de treinamento, né, de prática. De dizer pra ele que dentro daquele cenário ali você pode, né, responder. Ya. 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 Legal, pitbull. Legal, pitbull. Muito bem, bu. Vamos ver, né, trabalhando. Por exemplo, se vocês se pegarem nessa situação onde o cachorro só com gesto, ele não está obedecendo 100% ou prontamente, você pode ajudar com o comando verbal também. Porque aí ele... Você reforça que naquele contexto o hand target, o target de mão também... Também vale, tá? Quer ver, ó. Mister. Mister. Tudo bem, mister. Sai. Bate aqui. Numa velocidade, né, mas olha só. O legal é que ele respondeu, ele tem respondido muito bem, né? O comando verbal, eles estão otimamente bem, né? E deixa eu finalizar aqui esse vídeo. Então, no comando verbal, eles estão otimamente bem, né? Eu estou muito feliz com esse resultado, mas é um processo, né? Daqui a pouco eles vão conseguir mesmo nesse ambiente, que é um ambiente teoricamente de que é um tipo de estresse para eles, onde eles precisam se controlar por causa das varinhas, por causa dos cheiros, por causa do barulho aqui dos cães da casa do lado. Então, são muitas coisas que influenciam nesse momento, tá bom? Então, a gente precisa relevar, treinar, reforçar o comportamento com aquilo que você acredita que ele vai gostar, que vai valer a pena para ele. Fora a temperatura. Puxa, está muito, muito guente. Vocês viram a velocidade do mister. E o mister é muito rápido na resposta. Ele realmente se joga, deita muito rápido, bate rápido. Enfim, ele é muito bom mesmo, o cachorro, tá bom? Bom, é isso. Gostaram do conteúdo? Compartilhem, por que não? Assim, deixamos de ser um pouco ignorantes em um determinado assunto. E todos somos ignorantes em milhões de assuntos. Mas cada vez que a gente compartilha, a gente ajuda a quebrar um pouquinho essa coisa de ignorância. O bruto está saindo do sol. E aí, tudo bem, tá bom? Olha só, é mega importante esse detalhe. Ele saiu do sol. Por que eu vou obrigá-lo a ficar ali? Por quê? Exatamente. Não faz sentido. Tá bom? Então, foi lá para a sombra, ok? O mister está lá na sombrinha também. Então, compartilhem. Ativem o sininho. Se inscrevam no canal. Lembrando que toda sexta-feira temos novos vídeos do Husky Siberiano Kayon, de um ano e dois meses, que estamos adestrando de forma profissional agora. Ele tem um histórico, uma história de vida de um ano e dois meses com o Felipe, doutor dele, que foi adestrando ele do jeito dele lá, do jeito humano dele. E está valendo muito a pena. Está dando bastante trabalho, mas eu tenho certeza que tudo o que a gente está fazendo está contribuindo bastante para todas as pessoas que acompanham o canal. Porque o Kayon traz objeções e eu preciso contornar aquelas objeções ali no momento. Não, não. É fácil nem um pouquinho, porque é um ser vivo. Eu não sei exatamente o que vai valer a pena para ele. Como que eu vou fazer ele compreender que certo comportamento é muito melhor, que traz coisas bacanas para ele. Tá bom? Então, ativem os sininhos, só para lembrar de novo, né? E se tiver alguma dúvida aí sobre qualquer conteúdo, manda aqui para mim, que vai ser um prazer falar da minha opinião sobre a possível solução ou só explanar sobre a minha opinião daquele assunto. Tá bom? Então é isso aí. Tamo junto. Abraço. Valeu!